Saia de casa e entre no mercado de trabalho. Com o Cefade você começa uma profissão e ainda pode trabalhar por conta própria. São cursos de beleza, estética e terapia pra você ter uma nova fonte de renda. Corre pra lá. Cefade. Silva Jardim 2825 no centro de Rio Preto. Pra você que tá pensando em se profissionalizar na área de estética e beleza, conheça o Cefade, Instituto Europeu de Formação Profissional, que tem cursos especiais agora pra este final de ano, não é isso, Fábio? Isso mesmo. São duas modalidades de curso, explica pra gente. Isso mesmo. Estamos com o curso de férias, que ele acontece agora em dezembro. São cursos com uma semana, justamente pra aquelas pessoas que não têm aquela disponibilidade de estar vindo aqui todo ano, uma vez por semana. Então são cursos com o mesmo conteúdo, só que em menor tempo. Ele dura uma semana só. E o minicurso, como funciona? O minicurso são cursos feitos em quatro horas, né? E aí entra quick massage, entra pedras quentes, bambu terapia e alguns outros aí, né? Se você quiser saber mais informações sobre estes cursos, você pode ligar aqui no Cefade e falar pra gente qual é o telefone, Fábio. É 3203-0050. Agora se quiser passar aqui, pra já efetuar a matrícula, qual é o endereço? É com a Silva Jardim 2825. A oportunidade da sua vida está aqui. Venha conhecer Cefade.